Pai é Tua! Vamos ao pé do gol! Capitão, se eu ficasse aqui três, quatro dias dizendo o que isso aqui representa para nós, seria mais do que justo, por tudo que você já fez pela gente, por todas as passagens bonitas que a gente teve, principalmente nos momentos bonitos e nos momentos difíceis. Então, essa é a tua camisa de 250 jogos, e a gente já fez ela pensando nos 500, força para a gente, uma alegria para a gente, tá bom? Tem nem o que falar sobre, a gente fica realmente muito emocionado. Nós temos uma história bonita juntos, como ele já falou, desde 2009. Momentos que realmente marcaram muito para mim e para a minha família. Por isso que eu sou muito grato ao Fluminense, agradecer do fundo do meu coração, primeiramente a Deus, por ter me dado essa oportunidade de vestir essa camisa tão importante. E ao Fluminense, à torcida, diretoria, aos meus companheiros, que me ajudaram com tantos títulos. Essa camisa, para mim, já virou a minha primeira pele. Para alguns, virou a segunda pele, para mim, já é a minha primeira pele. Eu falo isso no fundo do meu coração, agradeço muito ao caminho de todos. Espero completar esses 500 jogos ali, com muitos títulos, com muitos gols, com uma entrega muito grande. Agradeço também por, mais importante aí, o momento da minha carreira, que eu tenho que ter me dado essa oportunidade de permanecer nesse projeto novo. O que está sendo um motivo de orgulho muito maior para nós, tricolores, porque só tem demonstrado para os de fora, não para nós, tricolores, para nós que estamos no dia a dia. O Fluminense é um dos maiores do Brasil. E aí, xerife, meus parabéns pelos 250 jogos, que Deus te abençoe ainda mais. Parabéns, irmão, por essa marca aí, que Deus te abençoe muito. Não, Fredão, parabéns pela marca, você que deseja todos nós aqui. Por isso que a gente está aqui reunido para desejar mil maravilhas para a Tico, que você, cara, você merece, se diferenciar. Parabéns por essa marca. Fala, Fred, artilheiro, conheço artilheiro, te desejo toda a sorte. Oxê, artilheiro, conheço artilheiro. Cara, que Deus te abençoe aí, mais aí uns 250 jogos aí. Pô, tu é fera pra caramba, chato, uma mala. Mas, ó, parabéns, cara, tá aqui pra gente, aqui e aqui. Fala, Dom, parabéns aí, cara. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é e, lógico, artilheiro. E aí, Dom, beleza? Que isso, hein? 250 jogos, parabéns. Além de ser um líder, você é uma pessoa fundamental para todos nós. Continua assim. Meteu um golzinho, né? Bola está chegando na área. Fred, você é o maior ídolo da história do Fluminense. 250 jogos, nós te amamos muito, ó, aqui, ó. Parabéns, Dom. Essa é pra você, Fredão. Ele é passivo, né? Fred, Dom, parabéns. Vem os muitos jogos, tá ficando velho, hein, cara? Cuidado, brincadeira, te abençoe. Parabéns, abraço. Fred, tô aqui pra te dar os parabéns por essa marca histórica, essa bonita história que você tem no clube. Espero que essa marca cada vez mais possa crescer. Parabéns, Dom, Fredão, pelos 250 jogos. Parabéns por mais essa marca apostada, que você continue nutrindo o flúor, com essa sua generosidade, com essa sua garra. Um gol. Fred, parabéns pelos seus 250 jogos. Nós te amamos muito. Um abraço. Fredão, meus parabéns aí pelos 250 jogos aí, tá? Parabéns, Capitão, pelos 250 jogos cada vez mais do Fluminense. Tamo junto, marigudo. Aí, Fred, parabéns pelos 250 jogos. Capitão, parabéns pela essa marca aí, que venham mais 250 pela frente. Vambora. Fred, parabéns, Fred. Você merece, parceiro. Fred, obrigado por você ser o que você é e que venha mais 250 jogos pela frente. Tamo junto, meu parceiro. Fred, parabéns, né? 250 jogos, um clube como o Fluminense. Sem dúvida nenhuma, é um momento especial, tá? Fred, parabéns pelos seus 250 jogos. Não sei quantos jogos que eu te aturo aqui. Eu sou a chatice, sou a ranzinziz. Mas, cara, parabéns, viu? Você merece tudo o que está acontecendo na sua vida e melhor ainda, beleza? Um abraço, meu irmão. Ah, acho que não é pior, cara. Então é louco. Essa galera que me fortalece mesmo aqui, porque, como muitos falaram, são eles que me autoram aqui. São com eles que eu divido as alegrias, as tristezas imediatas. O início do trabalho, o final de um trabalho, a gente chora, a gente sorri juntos, a gente sofre juntos. Então, eu que tenho que agradecer a todos vocês por tudo que vocês fazem por mim. Os que não estão aqui hoje, agradecer também por tudo que fizeram por mim, desde o meu início aqui. Eu sou... Todas as vezes que eu olho para trás, vejo o meu presente, eu vejo que eu fiz a escolha certa e o mais legal de tudo é que eu olho para o meu futuro e só enxergo eu com essa camisa aqui e fico muito feliz por isso. Obrigado de coração por tudo, por todo mundo. Valeu.